A Diana apresenta um buquê de flores à mãe de Dom Alberto, como homenagem de toda a paróquia, de toda a cidade, a essa senhora que tem a felicidade de dar esse filho a Deus. Os jovens merecem a estola, a Dom Alberto, símbolo do poder sacerdotal vivo. Dona Mônica Dresende, em nome da família de Maria Gonçalves Dresende. José Batista de Carvalho, em nome da Associação dos Amigos do Bairro de Nossa Senhora da Abadia. Filme Andrade Barba, em nome das beneditinas. O senhor Dr. Silveio Cartafina Filho, em nome de toda a nossa comunidade de Uberaba. É uma cruz peitoral e a corrente. Dom Antônio, faça o nome de vossa excelentíssima, peça a lembrança do povo de Uberaba. que, como muito bem disse, Dom Alexandre, nove dia, é a cidade que se sente honrada, nobilitada, dando ao mundo um brinde da igreja. E como cristão, nós deprediremos de todas as vezes que levantar a hóstia na hora da consagração. Que vossa excelência reverentíssima levante o Uberaba. Que na hora que vossa excelência estiver na consagração do vinho, que se torna o sangue e é derramado para o perdão de todos os pecados dos homens. Que vossa excelência eleve os homens de Uberaba. Porque assim nós teremos certeza que o Uberaba, com vossa bênção, deverá validar mais filhos para a grande mãe que é a igreja. Fica esperando o Senhor. Fica esperando o Senhor. Fica esperando o Senhor. Fica esperando o Senhor. Neste momento, o risco dos concelebrantes oferecem a Deus. Estes estão, todos nós, quando vamos no altar, e este vinho será transformado O grão substanciado do sangue de nossos filhos.